Promoção Mãe com Estilo Concorra uma TV 42 polegadas, comprando nas lojas participantes Shopping Cine Recreio, as melhores lojas em um só lugar Fernanda Cardoso, elegância e bom gosto para qualquer ocasião Mania de Casa, valorizando cada espaço com bom gosto e inovação Brasília Uma, uma moda descolada e elegante City Shoes, a sua marca em sapatos e acessórios Infinito Amorzinho, um precioso presente para você Marina Morena, as melhores marcas para te vestir bem Tardelli Joias, você é o reflexo do nosso sucesso Praça Porto Rocha, 134 Centro Cabo Frio